Olá, meu nome é Eliana Zerbinati, as pessoas me conhecem como Tchelili e eu sou do panoxadrez.com.br. Pano Xadrez é a loja virtual e é loja física também. A gente fica aqui em Santana, na Frey Vicente do Salvador, 303. Santana é um bairro da Zona Norte, aqui de São Paulo, capital. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que eu falo várias vezes, já citei em vários vídeos, e muita gente me pergunta e me pedia também pra mostrar como é que a gente faz essa técnica. Eu vou mostrar o meu jeito de fazer, e eu tô falando de canto mitrado, mas é um canto mitrado que não é aquele onde a gente aplica. É esse cantinho dessas peças finas, como é essa toalhinha aqui, pode ser também um guardanapo de mesa bem elegante, né? Então, é esse cantinho mitrado que a gente dobra pra poder fazer. Na verdade, aqui eu tenho uma cambraia de linho, esse tecido tá disponível lá no nosso site, e aqui eu costurei a máquina. Mas a gente pode também fazer com o ponto ajura ou ponto Paris. Esse aqui é o ponto Paris, e eu vou mostrar hoje também como é que a gente faz o ponto Paris, tá? A gente pode fazer também em tecido normal, como esse tecido aqui. Escolhe um tecido bem bacana, um tecido bonito, né? Um tecido que tenha uma presença pra você fazer, então, ou toalhinhas, ou caminho de mesa, ou toalhas maiores, ou ainda guardanapos também, que tá muito na moda agora, e aliás, é um meio caro, tá? É melhor você fazer do que você comprar, porque se você for comprar, você vai pagar um preço bem... Na verdade, que não é caro, não. É um preço que é justo. Eu acho que é um... Não é trabalhoso, não é uma técnica muito trabalhosa, mas tudo que é feito à mão tem seu valor, e a gente merece cobrar por aquilo que vale, tá? Então, eu tenho aqui um quadrado, eu vou mostrar nesse tecido aqui, e depois eu vou dar umas dicas em quando se tratar de tecido de trama retilínea, como é essa cambraia de linho que a gente tem aqui. Eu já risquei aqui todo o entorno, deixei duas partes aqui, deixa eu puxar aqui um pouquinho pra cá, essa minha placa, pra poder riscar. Deixei duas partes aqui, esse meu... Essa minha toalhinha aqui tem 37 por 37, porque eu tô usando um tecido importado, e eu quis aproveitar, ele tem 1,10 de largura, então, eu tirei três no comprimento. Mas a medida padrão, na verdade, não existe uma medida padrão pra guardanapo, tá? Você pode fazer com 40, 45 ou 50 centímetros, depende daquilo que você quer, tá? Qualquer uma dessas três medidas é aceita. Eu vou fazer um traço aqui, essa medida também pode ser modificada, tá? Eu tô fazendo aqui um traço a 4 centímetros, e depois vou puxar e vou fazer outro traço a 2 centímetros. É o avesso do tecido, esse tecido aparece a estampa no avesso, mas eu tô trabalhando aqui no avesso do tecido, tá? Então, eu fiz um traço em toda a volta, a 4 centímetros e a 2 centímetros. Estou usando essa canetinha que também tem lá no site, é uma caneta que vai desaparecer depois. Cuidado com essas canetas, tem que ser uma caneta de boa qualidade, como essa aqui, que é japonesa, tá? E agora, eu tô colocando essa minha régua, que é a régua de fazer canto mitrado. Vocês notem que eu apoiei aqui, ó, numa das linhas, pode ser nessa, ou até aqui embaixo também. E a linha aqui, da transversal aqui, dessa, em 45 graus, está bem aqui no vértice da minha marcação. Olha, onde encontrou. Não é nessa primeira, tá? É na segunda aqui. Na interna, na que fica mais interna de todas. Vou fazer um traço aqui nesse sentido também. Eu não preciso, vou puxar um pouquinho mais, por causa da largurinha da minha caneta aqui. E vou fazer um traço. Eu não preciso fazer tudo, tá? Posso fazer só daqui até aqui, tá? Feito isso, a gente vai dobrar. Então, eu vou dobrar aqui, olha. Vou puxar pra cá. Desculpa se eu estiver manuseando muito. A gente consegue visualizar. Eu não sei se vai aparecer na câmera, mas eu consigo visualizar. Acho que dá pra ver aqui, né? Olha, que ficou a marca do outro lado aqui, olha. Eu tô conseguindo ver bem perfeito. Eu tô simplesmente fazendo com que os traços, olhem, dos dois lados, fiquem na mesma direção. Então, feito isso, dobra direitinho. Essa dobra precisa estar também no ângulo de 45. Ó, é só fazer as bordinhas aqui se encontrarem, olha. Pra ficar bem perfeitinho. É importante que esteja cortado no esquadro bem certinho, tá? Deixa eu pegar um alfinetinho aqui. Esse, o esquadro que eu falo é o entorno do, desse quadrado que a gente cortou. Ele precisa estar quadrado bem certinho. Na verdade, pode até ser um retângulo, mas ele precisa estar no esquadro bem direitinho pra poder dar certo e ficar bacana, tá? Eu vou vir um pouco mais pra cá, porque eu vou costurar esta parte. Eu vou fazer uma costurinha que vai começar exatamente aqui em cima. Opa! Aqui em cima da linha. E eu vou terminar um pouquinho, deixar passar um pouquinho pra poder fazer o arremate. Então, eu vou começar exatamente aqui, ó. Vou abaixar aqui a minha agulha exatamente naquele ponto. Vou abaixar aqui o pezinho. Então, olhem, eu vou fazer um ou dois pontinhos. Deixa eu pisar. Opa! Ela voltou, porque essa máquina, ela programa pra fazer, eu não quero programar. Ela programa pra fazer um pontinho de retrocesso. Ela já fez duas vezes aqui, eu não queria que ela fizesse. Só pra mostrar pra vocês, olha. Faço dois pontinhos adiante e retorno dois pontinhos. E essa costura precisa ser exatamente em cima da linha que a gente traçou, tá? Chega no final, deixa passar um pouquinho a costurinha aqui, que é pra poder fazer um acabamento bacana, tá? Olha, e corta um pouquinho mais adiante. Aí, não é necessário que a gente faça retrocesso lá, porque o retrocesso, às vezes, faz sair do lugar. Depois de feito isso, a gente vai fazer e aproveitar, já que você tá costurando, já costura em todos os quatro lados. Depois, a gente pega e corta. Pode cortar um 0,75. Até deixei um pouquinho mais aqui, mas um 0,75, tá? E aí, faz isso também nos quatro lados. E nós vamos abrir a costura aqui, olhem. Eu vou abrir a costura, assim. Vai formar um triângulozinho aqui, passa a unha pra vincar bem direitinho, e aí, nós viramos ao contrário. Ok? Virado ao contrário, já vou pegar esse meu rachizinho aqui, que é o meu preferido. E vou empurrar lá pra fora. E aí, eu já vou virar aqui, olha, o cantinho já está pronto. Tem que fazer isso nos quatro lados, e aí, nós vamos lá no ferro de passar, vinca bem certinho ali. Feito nos quatro lados, é muito fácil, porque um lado acaba puxando o outro. E aí, fica super fácil pra gente dobrar aqui, olha. Se quiser visualizar aqui, pode. Dobrar quando ele tá pronto os quatro lados. Então, essa dobrinha, esse vinco que a gente vai fazer aqui, fica mais fácil de fazer. E aí, nós já estamos prontos pra costurar. Eu tenho o meu prontinho aqui, deixa eu puxar pra cá, pra gente mostrar, olha. Já está costurado, uma costura que é bem na beiradinha. Eu já gravei vários vídeos mostrando como fazer a costura bem na beiradinha. Eu direciono a costura, coloco, deixa eu mostrar, vai. Já que estamos aqui, vamos colocar aqui rapidinho, só pra gente mostrar como é que faz essa costurinha. E faz as costuras já nos quatro lados, tá? É óbvio que quando você for fazer essa costura, você já tem que estar com os quatro lados prontos. Aqui da... Eu vou colocar o centro do meu pezinho aqui, tem uma marcação aqui no centro. Ou se você quiser usar aquele pezinho que tem abertura no centro, bem acompanhando a dobra aqui. E aí, eu vou direcionando, olha, a minha agulha até ficar no ponto que eu quero. Aí, eu não me preocupo de olhar a agulha. Eu vou me preocupar de olhar, de centralizar, de direcionar a dobrinha na marcação do centro. Automaticamente, já fica como tá aqui, bem certinho, bem retinho, tá? E aí, se você quiser fazer, eu vou voltar pra cá, de novo. Se você quiser fazer num tecido como esse, que é um tecido de... Cânhamo, não, desculpem. Num tecido de cambraia de linho, você pode fazer da mesma forma, fazendo a marcação, como eu fiz aqui, olhem. Tá? Ou pode fazer retirando um fio. Quando o tecido é de trama bem retinha, como é o linho, como são as cambraias, como é também o tecido de sacaria, até, você tira o fio na mesma marcação. Olha, dois centímetros, dois centímetros, tira um fio nos quatro lados, e aí, já fica super fácil pra você dobrar. E é imperceptível, como vocês podem ver aqui. A gente faz a dobra bem no... Bem no... Onde tirou o fio, e aí, fica imperceptível, tá? Eu já comecei aqui, olhem o pontinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar do lado de cá. Eu comecei aqui no cantinho, quer vir pra cá? Eu espero você vir aqui. Deixa o meu cameraman vir pro lado de cá. Olhem só, eu comecei, eu deixei o início aqui, olha, pra vocês verem, tá? Eu comecei com a linha aqui, saí ali na pontinha, dei duas voltinhas aqui no cantinho, e comecei a fazer exatamente como eu vou mostrar aqui agora pra vocês, olha. Então, o ponto Paris, na verdade, é um ponto que serve pra fazer a aplicação também. Então, uma horinha a gente faz esse ponto aplicando. Eu pego aqui três fios, eu escolho quantos fios? Eu escolhi três fios aqui, tá? Se for um tecido um pouco mais grosso, pode ser dois fios só, ou se for um tecido, ou dá pra pegar até quatro fios. Passei, vou passar novamente, olha, no mesmo lugar, já dá uma puxadinha aqui pra abrir um pouquinho o olhinho ali, onde você vai sair com a agulha, olhem. E aí, puxo e dou um puxãozinho. Esse puxãozinho é que faz abrir. E aí, a gente pega aqui, olhem. Com o tempo, a gente pode fazer isso de uma vez só. Pega bem na pontinha, tá? Uns dois fiozinhos só. De novo, olhem, vou pegar lá no furinho que já fez, vou sair três pontinhos ali adiante. Dá uma puxadinha aqui, olhem, pra abrir o olhinho e ficar bem visível pra você ver onde você vai sair lá com a agulha. Introduz de novo, as duas vezes no mesmo lugar, tá? Sai novamente e dá uma puxadinha. E aí, você pega um pouquinho aqui, bem pouquinho, pra poder, na verdade, o que nós estamos fazendo é realmente aplicando. Vamos mostrar de novo? Quero mostrar de novo só por um detalhe, olhem. Vou pegar três pontinhos aqui, tá? A dobrinha já é o guia pra gente ver onde vai pegar lá atrás. Vou dar uma puxadinha e aí o olhinho abre ali, ó, pra direcionar. Eu tô, não tô puxando muito, porque a câmera tá quase que apoiada na minha mão, pra não tremer. Saio no mesmo lugar, nesta hora, opa, quase que peguei um pontinho a mais. Nessa hora que você sai aqui, com o tempo, você já pode pegar aqui junto também, se quiser, tá? O ponto fica meio inclinadinho, mas ok, não tem problema nenhum. E aí, você dá a puxadinha pra abrir. Olha como fica uma gracinha lá do outro lado. Você dá uma puxadinha, passa ferro, normalmente, a gente coloca em cima de um tecido esticadinho, pode ser uma fralda bem branquinha, umedece. E aí, deixa secar, e quando ele tiver quase seco, você passa ferro pra ficar bem bonitinho, bem direitinho, tá? Tô usando uma linha de quilting aqui, mas pode ser uma linha de bordar. Pode ser até linha de meada com dois fios aqui pra esse tecido fininho ficaria ótimo, tá? A questão de quantidade de fio, se você usar de meada, vai depender da grossura do tecido que você tá usando, tá? Então, a gente vai mostrar como faz o ponto cruz, porque é um pedido também, que as pessoas já me fizeram várias vezes, de como fazer o ponto cruz de avesso perfeito. E antes do final do ano, a gente vai postar. Vou postar também, como vocês me pediram, uns trabalhinhos que eu coloquei lá no Instagram. No Instagram, aliás, eu preciso convidar vocês pra me seguirem também no Instagram. Eu coloco fotos do que tá acontecendo aqui no ateliê, é bem bacana também, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, esperem os próximos vídeos até o final do ano. Um beijinho e até a próxima! Um beijinho e até o final do ano.